Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tem muito vídeo top bagarai, família. Meu Deus do céu, é muito vídeo mesmo. Então dá aquela força, dá aquela moral e se inscreve aí, beleza? Tamo chegando aos 19 mil e quando bater 20, tem o desafio, né? Mas isso se bater até o dia 1º de agosto. Então se inscreve aí, então vai ver os outros vídeos pra te entender o que eu tô falando. Então, hoje a gente tá com o Lex Lash e Rap da Nobara, mano. Jujutsu Kaisen, insanamente louca. Na verdade é Lex Lash e Dai. Mano, tô louco pra ouvir. Simplesmente, desculpa até demora pra trazer aqui pro canal, mas... É, né mano? Lançou terça-feira, a gente tá trazendo na sexta, mas enfim, né? Tá tudo aí, tudo em ordem. Então Lex Lash é nóis, então deixa muito like, valeu, falouz e bora pra tela de react. Então bora lá, gente. Não esquece de deixar o like, né mano? Pra nóis aí, como eu falei. A gente tá chegando aos 19 mil aqui, então bora lá. Bora lá. Chorar, gente. Oi, galera. Fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na... É uma coisa muito importante, né gente? Antes que eu esqueça. Ô, tá a tela, né mano? Agora sim. Na descrição. Ela escolheu caminhar uma trilha só, mesmo dando seu melhor. Vendo o lado pior dos humanos que acertavam, amiga expulsaram. Olhar fica embaçado enquanto elas choravam. E ela não entendia, porque todos agiam assim. Ela dizia, quero algo bem melhor pra mim na despedida. Eu irei voltar pra ti, no fim ela saía. No chuchu do fim, ingressando aqui. Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu. Todos os demônios na sua frente e sorriu. Esse episódio foi dois. Vou eliminar as maldições, mesmo com a vida por um fio. Ela é insanamente louca. Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu. Todos os demônios na sua frente e sorriu. Vou eliminar as maldições. Mesmo com a vida por um fio. Ela é insanamente louca. Viver no interior nunca me fez tão bem, né? Sei que o mundo aguarda muito mais pra mim. Nem você saber, eu busco encontrar o que é. Com pegos as maldições, eu destruo o som, o seu fim. Não me acorguardo, saiba que eu vou encarar. Tão pouco fugir, então pode tentar me atacar. Me envenenhar e não vai me matar. Qual é o lance que eu vou invidar? Não importa o quanto o alvo a zangar. Sou indo feito louca. Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu. Todos os demônios na sua frente e sorriu. Vou eliminar as maldições, mesmo com a vida por um fio. Ela é insanamente louca. Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu. Todos os demônios na sua frente e sorriu. Vou eliminar as maldições, mesmo com a vida por um fio. Ela é insanamente louca. Se eu só consigo admirar. A coragem para enfrentar algo que é mais forte do que você. Prefere isso ou se esconder. Faço o melhor que puder pra pará-la. Mas no fim sabe que não pode descer. Ondeio aqueles que julgou pessoas sem pensar. Ondeio culpa diz que falo puta de alguém. Ondeio odia aqueles que eu devo amar. E amo aquele que se propõe a fazer o bem. Aprendi como fazer o certo. Mesmo que seja visto como incorreto. Arriscar tudo que eu tenho se for necessário. Encontro determinação que eu tenho na nevada. Vi que se nada muito eu tinha. Amigos que eu tenho são a minha família. Misturo que eu sinto anime com a minha vida. Se não gosta disso mano entra na fila. Eu tenho pregos, o bastão de saiba que eu vou usar. A maldição que te assombra eu vou enrocizar. Pra que o pesadelo que você jamais vai te alcançar. Todas as pessoas são direito de sonhar. Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu. Todos os demônios na sua frente sorriu. Vou eliminar as maldições mesmo com a vida por um fio. Ela é insanamente louca. Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu. Todos os demônios na sua frente sorriu. Vou eliminar. A edição, a música, a voz dos dois. Sói mesmo com a vida por um fio. Ela é insanamente louca. É isso aí. A nobreza vem de dentro é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Ok, caminhar nas sombras não é nada pra quem viu. É demônios na sua frente sorriu. Vou eliminar. As maldições mesmo com a vida por um fio. Insanamente louca. É isso aí. Next Class 6. Edição. Rafael não ri aqui. Quase arrotei. E ela é insanamente louca, né, mano? Mas enfim, deixa muito like. Valeu, falou e fui!